Salve, salve baseada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e mano, estou gravando esse vídeo às 3h30 da manhã do dia 25 de dezembro, ou seja, Natal E mano, hoje eu estou aqui pra buscar o meu presentinho de Natal no csgo.net Mas antes eu gostaria de desejar pra todos vocês um feliz Natal e que a vida de vocês seja muito iluminada, com muito amor e carinho principalmente E mano, eu estou tentando buscar esse presente de Natal no csgo.net, mas o melhor presente que eu posso receber é o carinho de vocês Se você puder se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo, comentar, vai ser o melhor presente de Natal que o Saulo pode receber Então se você gosta do Saulo, já deixa o like no vídeo, comenta e se você ainda não for inscrito, se inscreve Ai Saulo, já fiz tudo isso, tem mais algum presente que eu posso te dar? Sim, 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 compartilha esse vídeo com algum amigo, só isso que eu peço velho Tamo junto, Feliz Natal a todos e agora vamos em busca do nosso presentão Eu estou aqui no csgo.net com nada de dinheiro e vou depositar aqui agora utilizando o cupom REI O cupom REI me dá 40% de bônus no depósito Ou seja, se eu depositar mil dólares, ao invés de eu receber 7 mil coins, eu vou receber 10 mil coins Simplesmente para você escrever o cupom que é REI Esse é o cupom do mês de dezembro e você usando ele, você participa do sorteio mensal do mês de dezembro Que são 23 mil reais em facas Sendo essas facas, 5 butterflies No total são 15 facas para 15 vencedores E para você participar é só usar o cupom REI no csgo.net e mandar print no formulário que está na descrição Quanto mais vezes você usar o cupom REI, maior é a sua chance de ganhar Vou depositar aqui agora 100 dólares usando o cupom REI Já confirmei aqui no celular, vou esperar aprovar Mano, esses 100 dólares, se eu não tivesse usado cupom nenhum, eu receberia 720 coins Como eu usei o cupom REI, vamos ver quanto que vai entrar aqui para mim Ó, 100 dólares virou mil, mil coins Mil coins, ganhei 300 coins de graça Mano, vamos fazer o seguinte, tentar pegar uma esquina sem sei lá de 3 mil Ó, ó, 16% guys Deu sair com uma talonzinha aqui de presente de natal Muito top, fé em Deus, já fui Chama, carai Talonzinha Doppler de presente para o saulão Vamos ver com quantos porcento que eu ganhei ela Ó, eu precisaria de 12% para ganhar Ganhei a talon Doppler de presente de natal, velho Se eu quiser, eu posso tentar meter o louco Dá para eu tentar fazer essa talon virar 6 mil dólares Glock fade eu não recusaria não, viu 30% Mas olha a merda, tem uma grande chance de dar merda nessa bosta, irmão Mano, eu vou arriscar essa talon Doppler para uma Glock fade, mano 1116 dólares, 30% de chance de vitória Aí o presente de natal já é um presentão de natal Fé em Deus, foi Puta que pariu É isso, caralho É isso, é isso, porra Mano, tá aqui, ó Tá aqui Vou pegar a Glock fade de 1116 dólares Depositando 100 dólares Mano, tá gravando isso aqui Tá gravando Obrigado, Papai Noel Tamo junto Chegou uma nova notificação de troca Tá aqui A Glock fade Ela veio Factory new Velho, ela vale 12 mil reais Vamos aceitar ela e já vamos olhar ela lá dentro do jogo, irmão Mano, olha só que top, velho Olha isso daqui 0.02 é o float dela Olha que Glock perfeita Deixa eu ver, o pattern dela é 1, 2, 3 Vamos ver quantos porcento fade tá essa Glock 1, 2, 3 92% fade A gente conseguiu uma Glock 92% fade, irmão Que top Ah, e o valor dela lá no CS Money tá errado, tá? Na verdade ela vale 6.500 reais Mas, pô, eu depositei 100 dólares e ganhei uma skin de 6.500 reais Tá lindo Obrigado, Papai Noel Tá aqui a Glockzinha nova do saulão Essa faca que eu peguei no outro vídeo, se você assistiu aqui no canal E essa caromite que eu também peguei no outro vídeo, se você assistiu aqui no canal Mano, essa é a Glockzinha que pegamos Vamos inspecionar ela lá dentro do jogo Nessa conta aqui eu tô só com essa luva Então vai essa luva mesmo Vamos ver a Glockzinha em 3, 2, 1 E... Teiva! Mano do céu Que Glockzinha Sensacional Mano, deixem nos comentários o que vocês acham Quais adesivos eu devo colar nela Porque sendo bem sincero, não gostei desses adesivos que estão nela atualmente Não gostei mesmo Não gostei mesmo Vou colar alguns adesivos dourados nela De qual jogador eu devo colar adesivo dourado nessa Glockzinha? Então Manos, esse foi o vídeo Se você gostou, arrebenta aquele like Se inscreve no canal Eu, Vino Nessa Um beijão do solo pra todos vocês E fui! Tamo junto, homens! Tchau, 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 tchau Tchau.